Gente, combou muito bem esses Shhh Vou voltar Me sinto ótima O ataque começa em 30 segundos Eu não sei quantos aqui vão conhecer Mas vocês ouviram a paródia do Do suporte do Eu vi Tem StarLock que normalmente faz paródia de LoL mano Ficou muito boa Não quero nenhum pé frio aqui Não quero nenhum pé frio aqui Espero que tenha aprendido Por que faz isso? Gol do C 5, 4, 3, 2, 1 Depois olha o link que eu vou tentar esse Puxa Puxa Tem um Juggerat na direita Dries tem um Juggerat em cima de você Eu puxei ele mas ele não veio Por que? Tá arrombado Tá arrombado Nossa Nossa no ar mesmo tio É o ar Big Malfe Ai caralho Valeu Dries salvou horrores Ó a piroquinha Ó a piroquinha Não tô jogando de meio não mano Olha aqui fila da puta Não sei jogar contra Morreu do mesmo jeito Nossa Ah tem torre Tem dois Torbjorn Três Tem três Torbjorn Ah o Pedro tá de suporte mano Eu tava indo de Lúcio Caralho deixa eu botar a fada Eu vi que você tava Não tinha suporte Cuidado não dá cara que não Que tem Tauviorn lá pra ti Eu derrubo essa porra Vai derrubar Puta também no cu Ele veio imenso Porra não morre Tem o cara do lado lá É se tiver o cara martinando tem que matar o cara primeiro E depois tirar na torre Morri Morri Ai tem dia Agora tudo tá fazendo sentido Heróis nunca morrem Nossa Não sei Foi 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 O Silvão tirar a torre lá Que tá Tem uma torre na direita mano Peguei Peguei Na direita tá ali ainda Peguei o cara que tá batelado Tem que ter um Gange pra tirar essas torretas mano Pronto destruí Gange beleza Preciso de um Gange gente Olha ai eu preciso de um Gange Ah não vai Não vou mais jogar de mei O Shinzau O Shinzau O Shinzau O Shinzau O Shinzau Caralho Agora foi deles PHP mano Não dá velho Essa torre tá foda mano Vai bem ai Que não sou direito Tô vendo Tem mais um aqui Ah Que ódio Morre vagabunda Nossa vaga o Pedro Ai outra torre eu não sei da onde Agora você vai saber Mano imagina esses três top join no outro spot lá velho Eu tô bem fodido velho Pô será que é o Leon Leon? Tem ator Tem ator Tem ator Ok é ranqueado GHP se ele tiver ai pra dar pra nós Tem que tá todo mundo guiado Boa time pegamos Aô toborregue Pegamos não Pegamos não Pegamos não Só vamos pegar Agora vai Ó pneu Pneu Boa time Ah vai tomar suco que você outou Vai se fuder fila da frente Pior ult de Torbjorn que essa geração já viu Pior ult de Torbjorn que essa geração já viu Não ele tava com muito de vida só por isso que ele lutou esse merda Ah tá Ah mano que esse cara sem mãe velho na moral Boa carada Cadê o porra do Soldier? Ah tá aqui mais um aqui Vai Vai Silvão Vai puxar aqui nele Ai troquei na frente Caralho tá puxando um Tando pro meu lado mano Que que vai velho Toma Eu tava em cima É que eu achei que eu ia conseguir levar ele É que eu achei que eu ia conseguir levar ele Meu Deus Meu Deus O bagulho vem em mim aqui viado Tem um Torbjorn no fundo ali também Tem um Torbjorn no fundo ali também Ah meu Deus do céu A carga parou Mano os Hulk tão ficando tudo bugado velho Ah essas torres Morre Fala onde tá Tem uma logo assim que faz a curva lá no fundo Ah de novo esse maluco tão só pra não morrer velho Que idiota mano Caralho que ódio Ó o Torbjorn levando geral Esse filho da pulo lutado fica muito forte Esse filho da pulo lutado fica muito forte Atrás 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 E aí tipo Filha da puta, se fudeu Ai, tem o que, tem o que, tem o que Ó, é deles, é deles Ah, mano, meu Deus do céu, velho Destrui a torre, destrui a torre Levei um top-off Me ajuda a empurrar aqui, galera Vem mais alguém comigo, por favor Vou aqui nessa área, filha da puta Peraí Destrui mais uma torre Ah, matei um mecha da mina, mas Eu não consegui matá-la, não Cara, a tanque de gange é foda Torre detectada Estou transportando a carga Venham comigo Torre detectada Torre inimiga Abatida Pode ulti infinita Faz isso, você pode Pô Tem espaço aí, acabou aqui Esse é É do Uber, e os inimigos são os tacticistas Olha como mandaram o chat Tem que proteger o carro do mundo pra gente tá aqui dentro do bairro É o Hiro Ele é japonês Ele é japonês, mas não sabe fazer o microfone Vê se pode Ó, ó meu microfone é o da webcam Então, né? Vem a nossa senhora E a sua webcam é feita na Tailândia Poxa Poxa Tá usando o microfone da webcam Mas o PC é do Silvio O PC é do milhão Nossa verdade Tá em cima Tá em cima, meio Aí 3 minuto Empurrando uma carga Empurrando uma carga Empurrando uma carga Vai, vai Vai, vai Vai, vai Foi, foi, foi Empurra essa porra Vai, vai, vai Uma curinha, uma curinha Alguém tá. Tá vivo Ai Não há Cuidado, na esquerda Agora tá melhor, né? Fala de novo. Fugizawa. Eita porra. Ai, eu pedi o poder de salva e me matar. Matei. Tem empurrado. Matei a Mercy. Viva atrás, viva atrás. Ai, eu tô aí. Tô de ult. Cheguei, cheguei. Tô lutado, tô lutado. Vai, 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 que eu tô empurrando os cara. Empurra, que eu tô empurrando eles. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Linda. Aí, Hiro, abriu uma vaga. Pra ver os caras nas portinhas lá, mano. Tô entrando, me convidei. Agora tá de bom o microfone, né? Agora melhorou. Agora tá ótimo. Ah, não. Agora é o da webcam. O que tava, era o headset que tava... O webcam da webcam. Era o do meu chinelo. O que tava no meu chinelo. Não, ela tava no headset, né? O headset tava louco aqui, né? Caralho. Boa, moça bonequinha aí, hein? Isso aí é da hora de jogar, Silvão. MVP, hein, porra. 103% da partida em chamas. Só que deve chamar aí. Não, suporte. Que porra de MVP, mano? Foda-se o suporte. MVP não é SUP, garoto. Ah, viu? Vocês só me decepcionam. Deixa eu ver quantos eu ganhei. Batei 15 e morri 4. Tá bacana, tá bom. Boa, Silvão.